Tudo ótimo? Oi, Pamela. Que delícia, né? Terça-feira é sempre muito gostoso. Estava cantando aqui. E fica mais animado quando a gente vê as suas dicas. Dicas boas pra você aí de casa aproveitar muito bem esse final de semana. E este final de semana tá bem especial. A primeira dica, vamos falar de comida que nós gostamos. Só na segunda eu sempre trago comida de vários lugares em São Paulo, que muitas vezes você de casa não consegue ir. É verdade. Porque tem um preço não tão acessível. Mas nesse final de semana em São Paulo, tá rolando três festivais gastronômicos diferentes. O primeiro deles é o Restaurante Wiki. Essa é uma oportunidade excelente de você visitar ótimos restaurantes, mas ótimos mesmo, pagando um preço muito inferior. Pra você ter uma ideia, o almoço completo, com entrada, prato principal e sobremesa, sai por R$ 46,90. Com tudo isso, Pamela? Com tudo isso. E são mais de 200 restaurantes participando desse evento. Arrasou. Então, assim, são grandes nomes mesmo, grandes lugares, com preço promocional. Acessível. Até dia 29 de abril. Então, esse é um dos festivais, que é o Restaurante Wiki. O outro festival é comida de boteco. Sabe aqueles petiscos que nós gostamos? Aham. Então, eles fazem um campeonato todos os anos e eles promovem também esse evento, que é a Comidinha de Boteco. Esse ano estão participando 55 casas. E aí, assim, também com preços promocionais, pra você comer aquela coxinha, aquele preparo que você só encontra no boteco do seu coração, sabe? Naquele bar gostoso. Esse festival vai até o dia 13 de maio. E o último deles é o Brunch Weekend. Olha, isso eu não conhecia. Também não conhecia. Não pode falar. Brunch é um negócio bem chique, né? Que mistura breakfast com lunch. Mistura café da manhã com almoço. Então, você vai comer pães, pratos principais e vai tomar um drink por 55 reais. 22 casas de São Paulo estão participando. Tem desde restaurantes, a padarias, a cafés. Então, é uma ótima oportunidade de explorar um pouco mais São Paulo de forma acessível. E eu achei o preço razoável também. É legal. Não é? Dá pra se programar, dá pra seu passeio do mês. Dá pra se organizar direitinho. A próxima dica é gratuita, Rê. Of, que ótimo. E eu sei que você foi ontem. É o Molière. Que estreou aqui na Fiesp. Essa peça é uma delícia, gente. Acabou de estrear. Só grandes atores, grandes nomes. Eu jurei pra mim que eu ia ensaiar o nome do Matheus. Mashgali. Boa. Matheus Mashgali em cena. A Rê me salvou. Maravilhoso. Ele é Molière. Então, ele é o pai da comédia. E aí, a peça fala sobre a briga, né? A briga bem humorada entre a comédia e a tragédia. Então, é o Molière versus o Rancini, interpretado pelo Elcio Nogueira, que é um excelente ator. E o espetáculo tem música ao vivo, gente. Caetano Veloso, no palco, ao vivo. Não ele. As músicas do Caetano, tocadas ao vivo. É um espetáculo belíssimo. Tem um ator que eu sou apaixonada. Que é o Renato Borges, com mais de 80 anos em cena, arrasando. Ele faz um bispo, porque o espetáculo se passa na época do rei Luís XIV. Gente, tem que ir. E é gratuito. É gratuito. Essa é a melhor parte. Então, na Fiesp, como funciona? Você retira no mesmo dia o ingresso. Você pode até pelo site já reservar. Ah, pode pelo site? Eu não sabia, Paula. Pode, pode pelo site também. Antes não podia, agora pode. É de quinta a domingo. Então, quinta, sexta e sábado é às 20 horas. E domingo às 19. Eles ficam até o dia 29 de julho. Se organize e vá, porque vale a pena. E você não vai gastar nada, nada, nada. E vai viver uma experiência linda no teatro. Tem um detalhe. Não atrasa. Não atrasa. Começa às 8, às 8. Em ponto. Em ponto. Então, se organize direitinho, porque vale a pena. É um espetáculo belíssimo. Eu tenho certeza que você vai amar. Depois conta pra gente, né? Isso. Bom, a próxima dica é o seguinte. Ontem foi o quê? Dia do Índio. Isso, 19 de abril. Isso. Os índios do Xingu, eles vêm pra São Paulo todos os anos pra fazer mesmo um intercâmbio cultural, pra preservar, né? Viva a cultura deles e pra dividir um pouquinho disso com a gente. Então, eles estão aqui em São Paulo. Eles ficam até o final de maio. E essa é uma oportunidade de passear um pouco por esse universo. Conhecer um pouco da comida típica, das danças, da música, dos costumes. E é muito legal. Acontece todos os anos. Eles ficam aqui na rodovia Regis Bittencourt, lá em Juquitiba, bem pertinho de São Paulo. É um passeio muito interessante, porque você vai passar um dia num lugar legal, que vai misturar brincadeiras, mas tem a parte cultural mesmo, de conhecer 50 indígenas, um pouco da cultura deles, mergulhar nesse universo. Eles que vieram no Rony? Eu não sei, Rê. Eu não assisti. Eu não sei. Eu tenho a impressão que eles vieram no Rony. Chama Toca da Raposa. Todos os anos eles vêm, aí eles montam uma aldeia mesmo. Então, tem as ocas. Que interessante. É bem legal. Eu já fui. Aí você experimenta as comidinhas que eles fazem, você pinta, você dança com eles. É um passeio que vale muito a pena. Bem legal. Custa a partir de R$ 55,00, então esse é pago, mas eu resolvi trazer porque eu achei que era interessante. Super. Tinha a ver na Equadra. As crianças amam. As crianças amam. E é legal a gente conhecer um pouquinho mais desse universo, dessa cultura. Então, é um passeio que vale a pena também. O próximo é gratuito. No MIS, estamos tendo, a partir desse final de semana, a Mostra Anual de Fotografia. Então, é o seguinte. É um grande evento que fica até o dia 17 de junho e que reúne cinco exposições de fotos, além de workshops de fotografia, encontros com fotógrafos, workshops para crianças. Então, é para você mergulhar mesmo no universo da foto. O MIS é um museu muito gostoso, que é a Mútua da Imagem e do Som. O lugar por si só já é uma delícia. E essas exposições, elas são fantásticas. E custam cinco reais a meia. Dez reais a inteira. Está ótimo o preço, Pamela. Então, assim, é muito fantástico. E como são várias exposições, é para passar o dia inteiro lá. Então, você vai passear e ver muitas fotos belas, se inspirar. É um passeio que eu não fui ainda esse ano, acabou de estrear, mas só com grandes nomes. Por exemplo, claro... Não, não, continua. Não, fica à vontade. Nesse sábado, às 15 horas, tem o Walter Carvalho, que é um grande fotógrafo, que vai expor e vai falar um pouquinho sobre o seu processo criativo. E, além disso, tem também encontros com os fotógrafos, como eu falei. Então, é só você entrar no site, se organizar e você vai curtir muito. Super dica. Fazer um esclarecimento. Os índios que estiveram ontem no Rony são aqui do Jaguaré e são índios Guaranis. Fantástico. Guaranis. Pronto. Esclarecimento feito. Muito bom, muito bom. Bom, então, essa é a amostra anual do MIS, que está em cartaz. A próxima dica, eu nunca trouxe uma dica dessa e eu resolvi trazer, porque eu gosto muito, que é fazer uma trilha. Ah, Pâmela, você vive fazendo, né? Eu faço várias trilhas. Da nada ela. São Paulo é uma cidade muito urbana, mas, gente, a 16 quilômetros do centro da cidade, você encontra um núcleo lotado de trilhas. Eu separei a mais fácil delas, que é o núcleo do engordador. Então, assim, esse nome é porque no passado, até o século XX, era de lá que vinha a nossa água. Então, a água que abastecia São Paulo vinha de lá. Por isso o nome engordador, porque tinha bastante água. E esse lugar é fantástico, porque tem trilhas pra todo mundo. Fica lá numa região preservada de Mata Atlântica. Essa do núcleo do engordador é uma trilha que não tem subida, é linha reta, são 3 quilômetros e de volta, mas você pode ir parando. Ela é inteira banhada por rios com cachoeiras. Que legal, Pâmela. E é muito pertinho, né? Fica na zona norte de São Paulo. O único cuidado é que só entra no parque quem foi vacinado contra a febre amarela. Nós estamos vivendo esse surto, então se você tomou a vacina, você pode ir no parque. E assim, é um passeio pra você curtir o dia inteiro. Nesses dias lindos, de outono, arrasou, né, Dica, Pâmela? E agora que não tá mais tão calor, é tão gostoso, né? Sim, arrasou. E está em meio à natureza. Eu já fiz uma das trilhas, mas a minha foi a da Pedra Grande. Eu não conheço a do engordador, que é a que eu trouxe a dica, mas a Pedra Grande fica no mesmo complexo. Mas é mais difícil, não é? Só que essa tem 10 quilômetros, certo? É um pouquinho mais difícil, mas se você tem mais disposição, faça. Se não, vá step by step, né? Vai devagarinho, começando, se iniciando nesse universo e faça tão bem. Assim, faz bem pro corpo, faz bem pra alma. Acho que vocês vão gostar. E pra entrar nesse complexo, custa 13 reais. Ótimo preço também. Então você entra, fantástico, já tem estacionamento incluso. Aí você entra, pode usufruir o dia inteiro, tem cachoeira, tem cachoeira. Tão gostoso, vá. É um passeio bem especial esse. E pra encerrar as dicas de hoje, eu trouxe o quê? Um festival de brigadeiro e crepe. A primeira edição. Nossa, Pamela! Olá! São Paulo ganhou a primeira edição desse festival. Tá aqui no Clube Homes, na Avenida Paulista, pertinho do Metro Brigadeiro. E é o primeiro festival dedicado a essa delícia. A entrada é gratuita e aí tem brigadeiro de tudo que vocês imaginarem. Tem de leite, chocolate branco, café, leite em pó, paçoca, amendoim, creme de avelã. É uma maravilha, assim. E a partir de 4 reais, você consome tanto esses crepes deliciosos, salgados e doces, ou os brigadeiros. E é bem pertinho mesmo. E você se superando. Você gostou das dicas? Todas, maravilhosas. Que bom, fico muito feliz. Superando. Muito feliz. Quem quiser te seguir no Instagram, porque o Instagram da Pamela vale muito a pena. É, tem várias dicas por lá também. O meu é o arroba Pamela Domingues. E eu quero aproveitar pra te contar, Rê, que faltam menos de mil inscritos. Pro arroba Gazeta Mulheres. No arroba Gazeta Mulheres. Aí a tia fará, né, uma receitinha. Escuta, você nunca foi pra mesa com a gente? Eu nunca fui. Vai longe? É. Então pronto, você vai ficar. Tem o brownie do Lucas, e tem o Lucas Fischer, e tem também a, a gente não sabe o que é, mas o kitut da tia. Fica? Fico. Então pronto. Então tá bom. Então é Gazeta Mulheres, segue lá pra acontecer esse evento todo. Isso. E o meu é arobapamela do Mix. E a gente vai comemorar tudo junto daqui a pouco. Vamos lá então. Ai que bom que você pode. Vou ficar. Até daqui a pouco. Beijo. Beijo. Legenda Adriana Zanotto